Senhor Presidente, cedo o meu espaço ao vereador Felipe Gremelmaier. Com a palavra na tribuna, Felipe Gremelmaier. Obrigado, Fiusa. Senhor Presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, primeiramente quero agradecer ao vereador Fiusa pela cedência do espaço. E assim que necessitar, vereador Fiusa, é só solicitar que eu lhe devolva a gentileza. O que eu venho trazer na tribuna hoje é sobre um momento muito importante que nós vivemos aqui em Caxias ontem. A gente fez um convite para o secretário estadual de assistência, o Beto Fontenel, que viesse a Caxias do Sul para conhecer alguns projetos que são desenvolvidos em Caxias, muitos deles com apoio do governo do Estado, e que viesse conhecer novos projetos, inclusive, que a cidade desenvolve, e que eu tenho certeza que eles podem virar referência de políticas públicas do Estado do Rio Grande do Sul. Nós começamos a visita no gabinete do prefeito, onde fomos recebidos pelo prefeito, e o secretário levou algumas situações para o prefeito Adiló, inclusive de recursos para aquisição de alimentos, para pessoas com mais necessidade. É um valor bastante interessante, de em torno de R$ 800 mil que estão disponíveis para aquisição desses alimentos, com prazo até setembro. E depois fomos visitar quatro entidades que trabalham muito a questão da inclusão social, trabalham a questão da criança, do idoso, das comunidades. E começamos essas visitas pelo Lar da Velhice, e aí o vereador Rafael nos acompanhou por todo o trabalho que tem junto ao Lar, onde nós procuramos apresentar para o Beto a reforma que vem sendo feita, o trabalho que é desenvolvido dentro do Lar da Velhice, e a importância que tem o Lar da Velhice para a cidade de Caxias do Sul, nesses seus, se eu não me engano, 63 anos de atividade aqui na cidade, atendendo os idosos. Depois fomos até o Recanto da Compaixão, acompanhar as obras que estão sendo feitas. Esse movimento todo que está sendo organizado para entrega ainda esse ano, quem sabe, do Recanto da Compaixão, Freio Salvador, onde o Estado já aportou um milhão, e existem outros três milhões aguardando a aprovação do Conselho Estadual para que esse recurso possa ser utilizado na conclusão dessa obra, que vai, sem dúvida nenhuma, revolucionar o atendimento para o idoso aqui em Caxias do Sul. Saindo do Recanto da Compaixão, nós, o Freijan, inclusive, e as pessoas que estavam acompanhando a visita nos acompanharam, e aí eu fiz questão, vereadora Marisol, de levar o Beto conhecer o Mosaico na Quebrada. Então nós saímos do Recanto da Compaixão e descemos a escadaria, que foi onde começou esse processo todo do Mosaico na Quebrada. E eles, sem dúvida nenhuma, ficaram impressionados com o trabalho que é feito. Nós levamos eles dentro do Beltrã de Queiroz para conhecer os grafites que já estão por lá, o processo todo que é feito, juntamente com o Vielas, a Jéssica e o Moraes os acompanharam nessa visita, onde o secretário estadual pôde acompanhar e ver em loco o trabalho que o Mosaico vem fazendo em Caxias do Sul de inclusão social, e que é um processo de muita relevância para a cidade de Caxias do Sul. Concluído a visita no Mosaico, nós fomos até a Anjos Voluntários, que vem fazendo, faz 20 anos esse ano, o Anjos Voluntários, e está com um projeto muito grande já. A Câmara já votou aqui a cedência do espaço para a nova sede. E o projeto, é um projeto bem arrojado, mas é um projeto que vai atender, se eu não me engano, 500 crianças. um projeto de 10 milhões de reais, onde está sendo feita, desenvolvido toda essa captação de recursos. E aí a Isa, o deputado Burgo nos acompanhou em toda essa visitação também, a Isa apresentou o projeto e apresentou aquilo que a Casa Anjos Voluntários faz em Caxias do Sul, como referência ao cuidado da criança e adolescente. O vereador Fiuza conhece bem o espaço, é um apoiador também da Casa dos Voluntários e sabe a importância que tem, né, vereador Fiuza? A mudança e a troca de sede para que a cidade possa ter, através da Anjos, muito mais crianças atendidas e, sem dúvida nenhuma, ter um impacto social muito grande e muito relevante. Seu a parte, vereador Fiuza, depois eu concluo. Obrigado, vereador Filipe. Parabenizar a Vossa Excelência até através do senhor. A gente conheceu também essa entidade a qual tem feito um trabalho de excelência às nossas crianças e adolescentes. E, com certeza, colaborado a muitas famílias, principalmente famílias de vulnerabilidade social. E esse espaço que eles ali desejam, então, fazer essa troca para um novo prédio, enfim, é uma estrutura de excelência que vai precisar demandar de nós aqui, parlamentares, um auxílio com demandas de emendas parlamentares, enfim, recursos para que este sonho, de fato, vereador Filipe, seja realizado. Parabéns. Obrigado, vereador Fiuza. E tenho certeza que essas visitas todas, as quatro entidades e mais a prefeitura, foram importantes para o secretário Beto mostrar aquilo que ele está propondo para esses próximos quatro anos. os projetos, as iniciativas que a secretaria já está executando, já está fazendo essa mudança em algumas áreas e que eu tenho certeza que Caxias do Sul e outras cidades vão poder captar recursos, inclusive. É uma área que ele tem muito interesse em cuidar, é a área dos moradores de rua, porque ele nos passou uma informação muito importante ontem, e triste, na verdade. Caxias é a segunda cidade do estado que mais tem moradores de rua e 90% dos moradores de rua do estado do Rio Grande do Sul estão concentrados em 40 cidades. Então, já existe essa informação e agora eles vão fazer projetos e programas para fazer com que isso evolua. Mas eu quero, antes de concluir, quero voltar um pouquinho no mosaico, porque o mosaico vem crescendo e vem crescendo muito. E, inclusive, grandes influenciadores e famosos estão visitando já o mosaico. No jogo do Caxias, no final de semana, uma das fotos do estado centenário aparece o mosaico e foi capa do Sport TV. Essa foto que está aí, que tem o Chiquinho e a Mariana Xavier. Esse grafite foi a imagem do Sport TV para o Brasil inteiro, mostrando a relevância desse projeto que a gente tem apoiado desde o seu início. Lá atrás, e eu tenho certeza que tem tudo para dar e dar muito certo e ter uma sequência muito propositiva aqui em Caxias do Sul. Então, nós fizemos também reuniões com o mosaico, onde nós apresentamos o secretário de urbanismo e o secretário de turismo, o João Eves e o Ricardo Aneluz, onde outros projetos foram pensados e, possivelmente, o viaduto da entrada da cidade, onde leva o estádio centenário, também será um dos primeiros pontos que o Mosaico na Quebrada vai atuar para embelezar aquele espaço que está totalmente abandonado hoje e que eu tenho certeza que vai dar uma outra cara de recepção para quem vem visitar Caxias do Sul, para quem vem conhecer a cidade e para nós mesmos, moradores de Caxias, que precisamos ter um ambiente muito mais saudável e alegre para que a gente possa conviver aqui na cidade. Então, resumidamente, existem outros projetos que envolvem o Mosaico e eu tenho certeza que esse processo todo, ontem com a vinda do Beto, que quero agradecer muito a presença do secretário estadual aqui em Caxias, aceitou o nosso convite. Foi difícil conciliar essas agendas todas, mas deu muito certo. Então, visitamos ontem todos esses projetos de inclusão social, de qualificação profissional, de turismo, porque eu tenho certeza, tenho convicção de que o Mosaico na Quebrada vai ser um dos grandes pontos turísticos da cidade de Caxias do Sul e do estado do Rio Grande do Sul e o secretário do Andaluz percebeu isso e devem incluir o Mosaico nesse roteiro central turístico da cidade. E tudo isso vai gerar o quê? Emprego, Renda e Desenvolvimento Econômico para a cidade de Caxias do Sul. Então, deixar aqui o nosso agradecimento às quatro entidades que nos receberam ontem e eu tenho certeza que tudo aquilo que Caxias do Sul faz pelo social, ontem o secretário pôde ver em loco, porque tem dinheiro e tem recurso que vem do governo do estado para essas entidades e ele viu que a aplicação é muito bem feita e o retorno para as pessoas é, sem dúvida nenhuma, de grande valia, porque a gente gera inclusão social e faz com que a cidade possa desenvolver, principalmente em períodos muito difíceis, como é esse que nós estamos saindo agora da pandemia, onde gerou uma pobreza muito maior e a gente tem que ter o auxílio do estado necessário para que a gente possa evoluir em políticas públicas. Então, resumidamente, senhor presidente, era isso para deixar aqui registrada a presença do secretário Beto e as visitas feitas com o deputado Búrigo aqui em Caxias do Sul ontem. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Felipe. E aí, pinda, galera. Obrigado.